A Semi Novos Unidas foi inaugurada há menos de 30 dias e já é recorde absoluto em vendas. Wagner, qual que é o segredo desse sucesso todo? É a confiança nessa marca, Bruna. Realmente hoje a gente tem em São José do Rio Preto o privilégio de ter a grande marca Semi Novos Unidas na nossa região. E os preços são imperdíveis, né? Sim, sem dúvida. Os preços são fantásticos. E eu sou frotista, quero trocar minha frota. Tem vantagens? Sim, a gente vai fazer uma promoção para os frotistas de São José do Rio Preto e região. Primeiro é esse carrão aqui. Ano 2013 e o valor, gente, vocês não vão acreditar. R$ 23.040,00. Ar, direção, vidro e trava elétrica. Só aqui na Semi Novos Unidas. E também tem o novo Uno, né Wagner? Sim, a gente tem esse carro para R$ 25.250,00. E a última oferta? Seria aquele Celta completo para R$ 23.790,00. Venha montar a sua frota aqui na Semi Novos Unidas, que fica em qual endereço? Avenida Filadelfo, Gouveia Neto, 1575. E o telefone? 4009-1400. Não perde tempo. Vem pra cá. Correndo.